Olá pessoal, gente essa máscara eu gostei demais, esse formato dupla face, esse formatozinho que faz né esse biquinho aqui e ela é anatômica, muito gostosa, adorei, você vai gostar muito isso também, vamos lá ver como que foi feito? O molde é muito simples de você fazer, faz um retângulo de 10 centímetros e meio assim, por 14 e meio nesse sentido, então faz primeiro retângulo tá? 14 e meio por 10 e meio, depois você vem daqui até aqui, você marca dois centímetros e meio, marca um pontinho, daqui até aqui dois centímetros e meio, marca outro pontinho, aí já pode vir fazendo uma curva aqui até na parede aqui do retângulo e faz outra curva até chegar no outro ponto aqui, desse lado aqui você marca daqui até aqui quatro centímetros, daqui até aqui quatro centímetros, vem com a curva aprofundando até chegar no ponto aqui ó, fazendo assim com a mão ó, tá? E aqui também você vem fazendo a curva pra fora, ó tá? Aqui você faz ela pra fora, aqui você faz ela pra dentro, aqui a linha é reta e aqui essa curva aqui, então treina aí que vai ficar ótimo com o molde recortado, né? Você vai precisar de um tecido de 32 centímetros por 22 centímetros e dois elásticos de 16 centímetros cada um. Com as quatro partes ó, cortadinhas ó, já tá tudo cortado, uma em cima da outra, né? Cortei de duas em duas, então agora é só costurar essa parte interna que elas já estão viradas uma para outra da maneira certa, então a gente começa a costurar, se você for costurar na máquina também a mesma coisa, costura essa parte primeira, como eu vou fazer a mão, então aí a gente começa com pontos miúdos, né? para ficar bem feitinho, costura na mão, você faz pontos miúdos para costura ficar bem forte, ficar mais bonita e agora eu venho daqui até aqui nessa, dou um pontinho finalizando aqui, né? Chegar aqui, faço a mesma coisa na outra do outro lado, costurei então uma parte na outra, outra para a parte na outra, agora a gente vira as duas partes que estão costuradas direito, que é a parte, né? Que tá a costura certinha em frente ao outro direito e a gente põe bem no meiozinho aqui, a costura com a costura, agora nós vamos costurar primeiro essa parte todinha de cima aqui até aqui, ó, então só essa parte de cima. Ó, eu costurei então essa parte de cima toda, então agora nós vamos virar para montar o elástico. A montagem do elástico é o seguinte, nós vamos colocar a meio centímetro dessa borda aqui já costurada, ó, nós vamos firmar ele aqui provisório para depois a gente costurar e desse outro lado aqui, a gente pega o mesmo elástico e coloca a um centímetro, porque essa a gente ainda vai costurar um pedacinho, né? E aí a mesma coisa com o outro lado, aí fica assim ó, a montagem então, né? Dos elásticos e aí a gente vem com essa parte e vamos costurar esse lado e esse lado. Terminei então as duas costuras nas laterais, onde tem o elástico, né? Agora ficou essa parte de baixo toda aberta, então nós vamos deixar só daqui até aqui o meio aberto para colocar o filtro, se quiser colocar, né? Um TNT, um guardanapo, o terceiro, né? O filtro. E aí a gente vai fechar aqui então, uns três centímetros desse lado, três centímetros desse lado. Então eu terminei de costurar os dois pedacinhos aqui nessa parte de baixo, agora a gente vira a máscara, tira os alfinetes que estão segurando os elásticos, né? Que colocamos e a gente ajeita a máscara. E tá prontinho a parte aqui, esse buraquinho é o que fica para o bolso, né? Bolsinho para poder colocar o filtro, né? Então tá prontinho, gente, a máscara, super gostosa. Olha lá, com o formatinho, né? Bem anatômica, com o biquinho bem feitinho. Então, compartilha esse vídeo, tudo de bom e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?